Cristo, primícia de tuas bençãos, quando te sentires atribulado, clama a Cristo Jesus. Ele intercederá por ti junto a Deus e a paz repousará em teu coração, alegrando e acalmando a tua alma, renovando-te ânimo e fé, a fim de que prossigas firme e forte, navegando mar afora, tempestuoso ou não, rumo ao porto da salvação, onde viverás a plena felicidade ao conheceres a face do Criador como ela é. Aqui neste mundo somos constantemente cercados por grandes provas e tentações, contudo, nunca devemos nos esquecer de uma coisa. Estamos vivendo uma nova vida debaixo da graça e consequentemente, orando e suplicando por auxílio, somos socorridos pelo Senhor, que nos escondendo sob suas acolhedoras asas, nos protege e nos livra das maldades que cobrem todo o globo terrestre, jamais permitindo que caiamos nos laços dos passarinheiros e voltemos a ser prisioneiros do pecado, ou de qualquer outra coisa que queira nos roubar a esperança e desfigurar a nossa crença na vida eterna nos céus. Nunca duvides do poder da oração e nem descreias da tua própria, pois o formador de todas as coisas dotou-te de uma fé viva e verdadeira, aquela que é capaz de aterrorizar o príncipe das trevas, já ao dobrares o teu joelho em terra e glorificares ao Rei da Glória. Se não duvidares do dom que carregas contigo, o leão que ruge e avança contra ti, ainda hoje se calará e se encolherá, porque não estás ouvindo esta mensagem à toa. Algo, através dela, o nosso amoroso Deus fará na tua vida, e creio eu que começará com uma mudança drástica de pensamentos, pois tudo o que quer negativar as tuas ações, o Espírito Santo repreende agora, remodelando-te interiormente, para assim exteriormente, derrubares castelos, carros, cavaleiros e todas as demais hostes que querem destruir-te e assolar-te. Tem sobre ti, minha irmã e meu irmão, celeste unção, por isso, nada que brota do submundo da escuridão terá controle sobre a tua vida, porque uma luz chamada Cristo Jesus ilumina os teus pés e faz brilhar diante dos teus caminhos o resplendor do amor de Deus, impedindo que tropeces e caias nas astutas ciladas do inimigo de tua alma. Sim, quando te sentires atribulado, oprimido e angustiado, clama a Cristo Jesus. Ele é a estrela d'alva, a primícia de tuas bençãos, enfim, aquele que não dorme e nem tosqueneja, o guarda fiel de Israel, que defenderá a tua tenda dos dardos inflamados do covarde tentador e que fará de ti nas duras batalhas da vida um valente soldado em tudo mais do que vencedor. e que o que o que o que o que o que o 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